E aí talvez o pai de mim olhou, faz o que ela dá no meu e disse Descansa, que a gente põe o meu, descança Pai, eu tô cantando assim porque eu tô sentindo que em Jericórdia tá entrando uma essência aqui pra gente E que hoje é o último dia que vou conhecer a minha pessoa como o cego que está na beira do caminho E que me esbota, nunca mais vão me usar como referência Descansa Porque eu imagino que as pessoas olhavam pra Marte Bela como um ponto de referência Você sabe aquele lugar lá? Não conhece não Conhece sim rapaz, lá tem um cego que fica na beira do caminho que me esbola Ah, eu sei quem é Talvez a referência que dão pra você é só uma referência de derrota Talvez a referência que dão pra você é só uma referência de humilhação Porque o cego pedinte é uma coisa humilhante Mas eu vou dizer uma coisa pra você nesta noite Jesus, do jeito que então em Jericó tá entrando nessa casa agora e ontem E tá dizendo pra você como tá a referência que tem de você Uns me conheciam como cego cheirador de cocaína Outros me conheciam como cego maconheiro Como cego que tocava forróia com os bairros da cidade de São Paulo Sabe como me conhece hoje? Eu ainda continuo cego Mas a minha referência mudou Amor é o cego adorador Amor é o cego que canta pra Jesus Amor é o cego que exato o nome dele Sabe por quê? Eu já tô vendo pastorelias Jesus mudando a referência de gente aqui Que conheceu por algo E hoje Deus vai te dar a dor E aí Batião tá quietinho Na bela do caminho E tá vendo um fogão com barulho Ele diz que ele tá vendo aí Quem é que tá recando aí? E alguém diz que é Jesus de Nazaré Quem é um deficiente, um cego inteligente Ele não para de estudar Ele não para de ler E aí em algum lugar A quem deu pra Martimeu Que o Jesus de Nazaré Era o filho de Davi Enquanto alguém tava vendo Jesus Só pela descendência de Nazaré Batião estava enxergando bem mais além Batião estava enxergando Jesus como rei Como senhor, como poderoso Como aquele que podia mudar a história dele Então enquanto alguém da maternista Chamava Jesus de Nazareno Batião estava gritando Jesus, filho de Davi Quer dizer, Batião, sabe por quê? Vocês conhecem ele como um simples Nazareno Mas pra mim ele ainda é o príncipe dos príncipes Pra mim ele ainda é rei Pra mim ele ainda é senhor E pra mim ele ainda é aquele Que vai mudar a história Vocês não estão vendo O que eu estou vendo Vocês não estão sentindo O que eu estou sentindo A momento que nós precisamos de enxergar ali Batião era cego fisicamente Mas o povo estava cego espiritualmente Aleluia Eles só estavam tendo um simples Nazareno Só que quando o Martimeu escuta o nome dele Pastor Elias Batião diz Eu estou vendo aquele que pode mudar a minha situação Eu estou vendo aquele que eu me imagino mais uma vez Bati o meu olhando no meu tecladista Bati o meu olhando no meu micarrista Meu baterista Pra alguém aqui E dizendo é Jesus de Nazareno que tá aí E naquele tom real E bate o meu cantando bem alto Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Mas não importa o que eu sou frio E só importa que eu Vou na pera do caminho Enxergando quem ele é Bati o meu olhando no meu Ele mostra pra todo mundo Quem era Jesus Só que é engraçado Que quando o Batião começa a provar Tem umas meia dúzia de gatamento Tu diz pra ele emparrar Meu Deus Só que é que eu quero chegar em você Você tá sofrendo Enquanto a vitória tá chegando perpétua Sempre vai vir alguém falar pra você Desisto Enquanto o Batião estava sozinho na beira do caminho Ninguém falava com ele Enquanto o Batião não chamava a atenção Ninguém falava com ele Começa a chamar a atenção Que você vai ver se alguém não vai querer te parar Começa a chamar a atenção Pra ver se alguém não vai querer fazer você Largar o teu ministério Não, pastor, não pega